Gostaria de esclarecer contigo o episódio de ontem da tua substituição. Você ficou incomodado com a cobrança do Renato? Teve algum atrito com o treinador? E por que você pediu para sair e foi embora direto para o vestiário, sem falar com o Renato e sem sentar no banco? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Boa tarde, Rodrigo. Até para começar a entrevista, eu quero deixar bem claro que não teve nenhuma discussão com o professor Renato, muito pelo contrário. Aqui a gente está num esporte coletivo, onde a gente sabe que a gente tem que melhorar muito o nosso jogo, então a gente se cobra bastante. No momento do jogo, eu não estava num bom momento, então por isso eu fiquei daquela maneira, reagir daquela maneira. É uma situação que eu venho me cobrando há bastante tempo, venho trabalhando a cada treino para que eu possa melhorar o meu rendimento, o meu condicionamento físico. O último jogo contra o Juventude, eu fiquei de fora para poder treinar um pouquinho mais, porque eu mesmo faço a minha autocrítica, a minha análise de jogo, e sei quando eu fiz um bom jogo e quando eu não fiz. Então, no momento, eu achei que eu não estava bem no jogo e pedi para sair. E por estar chateado comigo mesmo, fui direto para o vestiário. Acho que não tem nada de mais. Às vezes se cria uma polêmica numa situação que não tem nada a ver. Aqui é futebol, aqui a gente vai brigar, vai discutir, vai xingar. No outro dia, há duas semanas atrás, se passou um vídeo do Tottenham, os jogadores se cobrando no vestiário, e nem por isso vão dizer que não tem comando, que o vestiário está rachado, que tem isso, que tem aquilo. Muito pelo contrário. O Morim ainda foi ali e justificou por qual motivo a equipe tinha perdido o jogo. Então, não tem nada disso aqui. A gente representa um clube muito grande, que está acostumado a brigar por títulos. E quando as coisas não estão caminhando bem, se a gente não pudesse cobrar, e se eu não puder me cobrar e ficar indignado com a minha atuação ou com algo que eu não tenha feito de bom no jogo, vou estar aqui fazendo o quê? A gente vai estar aqui fazendo o quê? Aqui está todo mundo em busca do mesmo objetivo. Então, muito pelo contrário do que estão se falando aí, que eu discuti com o Renato, é muito difícil disso acontecer. Não houve nada disso, de discussão. Se tivesse acontecido, eu ia ser o primeiro a falar aqui, não discutir, por causa que eu não concordei com isso ou disso, e o professor não concordou com isso, mas não teve nada disso. A minha chateação foi comigo mesmo, por no jogo, a gente não está apresentando um bom jogo, como vem acontecendo em outras partidas. E isso é claro, a gente sabe disso, o professor Renato sabe disso, o torcedor sabe disso, que a gente não está jogando da maneira que a gente vinha jogando nos últimos anos. E por isso, acaba acontecendo essas coisas. E se a gente achar que está tudo bem, que tem que sair sorrindo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu penso dessa maneira, a minha indignação é com isso, comigo, por não estar conseguindo ajudar da maneira que eu quero, pela equipe não estar jogando como a gente está acostumado a jogar. E se a gente estivesse jogando dessa maneira e saísse do jogo rindo, as pessoas iriam estar criticando a gente. Se a gente sair da maneira que a gente saiu, também critica. Então, não tem o que falar. Eu acho que a gente tem que estar, e eu principalmente, tem que estar ciente das coisas que eu posso fazer, do que eu não estou fazendo e do que eu estou tentando fazer para melhorar e poder ajudar da melhor maneira possível. Maicon, depois que você saiu, o PP também foi substituído? E também demonstrou bastante irritação ao sair de campo. Existe algo acontecendo no grupo de jogadores, uma pressão, de repente, pelos resultados e também pela atuação que não vinha acontecendo até aquele momento? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Boa tarde, Rafael. Então, eu acho que na minha primeira resposta aqui, eu já frisei bem o que a gente vai falar aqui na entrevista. E é claro que nenhum jogador gosta de sair, mas as substituições e as reações de cada jogador precisam ser analisadas com calma. O jogador tem a ciência também. O PP é um jogador que vem fazendo a diferença para a gente. nesse jogo, ele não fez, assim como ninguém fez. A gente não fez uma boa partida. A gente não vem fazendo bons jogos. Isso a gente não pode negar. E o cara acaba ficando chateado com ele, como eu falei. Se o cara não puder ficar chateado com ele, com a atuação dele que não foi produtiva para o time, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E às vezes a gente escuta e vê comentários que não tem explicação. O cara vai sair feliz do jogo? Ninguém gosta. No outro jogo ali do São Paulo, o Luciano, que foi companheiro nosso, foi substituído, saiu chateado. O jogador quer jogar, quer estar no campo o tempo todo. E aqui é futebol, não tem isso. Não tem nada de... Ah, saiu, o vestiário está rachado, não tem comando, não tem não. Aqui tem muita vontade de ganhar, muita vontade de tentar melhorar as coisas que não vêm bem. Mesmo a gente reconhecendo isso, a gente se cobra. Já fizemos várias vezes aqui entre nós reuniões e conversas para tentar melhorar. Cada um falar alguma coisa que está havendo, que pode melhorar, que pode corrigir. São 30 jogadores, são 30 pessoas pensando diferente, mas em busca de um objetivo só. Então o cara às vezes sai chateado e a primeira coisa que vem, ah, está puto com o treinador, teve briga com o treinador, ah, o vestiário está rachado. Não é nada disso. O cara sabe, o cara faz a análise dele, a autocrítica dele, sabe que no jogo ele não foi bem, ele vai sair chateado. Eu saí, quantas vezes? Eu estou aqui há 5, 6 anos. Quantas vezes eu saí aqui e fui direto para o vestiário? Primeira vez. Se eu não puder ficar indignado com isso, com a minha atuação, ou que a gente não está jogando bem, não é tirar o meu da reta, não. Muito pelo contrário, eu estou junto. Eu estou fazendo uma partida de merda também. Não estou jogando bem. E isso eu tenho que reconhecer. Todo mundo tem que reconhecer que tem que melhorar. Mas se a gente sair ali e ficar rindo, pô, peraí, então tem alguma coisa de errado. E não é assim. A gente sai porque a gente sai de uma maneira que a gente pensa em entrar no jogo, fazer um grande jogo, jogar bem, ganhar. Sabe que do outro lado tem um adversário qualificado, mas que a gente quer ganhar fazendo um jogo convincente, com uma apresentação boa, que vai deixar o nosso torcedor satisfeito, que a gente vai ficar satisfeito. E quando isso não acontece, a gente tem que ficar chateado mesmo. E assim é a reação normal. Como eu falei, no outro dia, os caras do Tottenham estavam discutindo no vestiário, o cara falou, aponta, não é apontar, é o grupo todo, ali está todo mundo junto. O treinador chegou e falou, vocês tiveram mais posse de bola, correram, jogaram, finalizaram, mas vocês não foram malandro no jogo. E imagina se é uma coisa dessa aqui, que acontece aqui no Brasil. Então não tem nada disso. Aqui tem muita vontade de vencer, muita vontade de colocar o Grêmio na parte de cima da tabela, de conquistar títulos. E é isso aí. Se o jogador sair sorrindo, ou perde um jogo, não joga bem, sair feliz, tem alguma coisa errada. Maicon, depois do jogo contra o Santos, você também deu um discurso bastante significativo e que foi abraçado pelos torcedores, até porque ia na contramão do que falavam o Renato e a diretoria. Se não há nada, como afirma a comissão técnica, de insatisfação por parte dos atletas, como justificar, então, essas atitudes recentes suas, que representam uma liderança muito forte no vestiário? O porquê esse comportamento, Maicon? Matheus Dávila Band. Não tem comportamento. Se eu não puder aqui falar o que eu penso, o que eu acho, eu vou vir aqui dar entrevista para quê? Vou falar o quê? O que vocês querem escutar? O que as pessoas querem escutar? Não, vou falar o que eu penso do momento, do dia que a gente jogou, do momento que a gente está vivendo, como eu estou falando aqui agora. Não adianta que a gente vim e falasse, ah, não, estamos jogando para caraca. Se estamos jogando para caraca, por que a gente não está aí primeiro? Então, não tem? Então, eu vou falar com o Vitinho e assessor, então não me bota mais para dar entrevista. Porque se eu for vir aqui e falar para ficar tapando as coisas, eu não vou vir. Eu vou vir aqui, vou falar o que eu acho e o que está acontecendo e o que está todo mundo vendo e o que a gente se cobra aqui dentro. É só isso. Michael, tu não é só a liderança técnica do time, mas como capitão, também é a liderança psicológica da equipe. Como uma atitude como a de ontem pode influenciar o time e também o torcedor que está em casa assistindo e vê o seu grande ídolo, o capitão e líder do time, saindo direto para o vestiário daquela maneira? Mário Godói, da Rádio Pachola. Fala, Mário. Então, como eu já falei aqui nas outras perguntas, eu tenho a minha maneira de reagir com as coisas. Você tem a sua e outros assim, tem. Quantas vezes vocês já viram eu sair direto para o vestiário? Nenhuma. Primeira vez que aconteceu isso. E não é revolta com o Renato, com nada. É comigo, é com o momento do time, é por eu achar que a gente tem condições de jogar melhor e a gente não está jogando, é achar que a gente está tentando fazer as coisas certas e as coisas não estão dando certo, é tentar melhorar, é tentar ganhar. É isso que eu sempre procurei fazer aqui. Agora, se eu não puder ter a minha maneira de reagir, de achar, aqui eu não sou melhor que ninguém, não sou maior que o clube, não sou craque, não sou o Messi, não sou o Cristiano Ronaldo, não sou o Neymar, mas eu sou o Maicon, tenho a minha personalidade, o meu jeito, a minha maneira de pensar e de chegar aqui e poder esclarecer as coisas, falar o que realmente é e o que eu penso e não ficar tapando as coisas ou tentando minimizar uma situação ou outra. as coisas têm que ser claras, como eu sempre fiz em todas as entrevistas que eu dei, independente de ganhar ou perder. E a minha indignação é, não estou num bom momento físico, por vários motivos, mas sempre procuro fazer o meu melhor. Trabalho, a última semana eu fiquei de fora para poder fazer treinamentos em dois períodos, para tentar melhorar o meu condicionamento físico, para eu tentar ajudar e poder jogar o jogo todo. Então, são coisas que a gente vai buscando aqui dentro. Agora, se a gente não pudesse expressar, falar o que a gente acha, o que pode melhorar, o que a gente pode tentar fazer no treino, no jogo, para a gente subir o nosso nível de jogo, chegar e jogar da maneira que todos estão acostumados a gente ver, eu não venho aqui, não preciso ficar aqui. Entendeu? Então, é o meu jeito, não desrespeitei ninguém, não matei ninguém, muito pelo contrário, indignação é comigo mesmo e por achar que a gente não está vivendo um bom momento e jogando um bom futebol, simples. Maicon, boa tarde. Pela sua experiência no futebol, você entende que exista a fadiga dos metais e isso possa estar ocorrendo no Grêmio e até mesmo uma certa soberba por conta dos títulos conquistados nas últimas temporadas? Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, aqui, meu amigo, acho que você foi infeliz na sua pergunta, aqui não tem soberba nenhuma, aqui tem muito trabalho, muito respeito com o clube, com o torcedor, com nós mesmos, com vocês da imprensa, vocês estão sempre procurando fazer o trabalho de vocês da melhor maneira, a gente também, mas a gente sabe que no futebol, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, são 20 equipes e no final só uma vai comemorar. A dificuldade de ganhar um campeonato é muito grande porque tem muitas equipes qualificadas, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, mas nem por isso falta trabalho, falta empenho, falta dedicação, falta compromisso, não falta nada disso, muito pelo contrário, gente, isso a gente busca a cada treinamento, a cada jogo e não tem soberba nenhuma aqui, a gente vai sempre procurar fazer o nosso melhor, respeitando todo mundo, todos os adversários, respeitando principalmente o nosso torcedor, que é o maior patrimônio do clube, como eu sempre falei aqui em outras vezes, a gente aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos e vai embora, torcedor é para sempre, então a gente tem que respeitar muito isso e sempre que a gente entra para jogar, a gente entra para ganhar, para fazer bons jogos e quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, que a gente trabalha para acontecer, naturalmente vão acontecer algumas coisas que vai gerar isso que está gerando agora, mas não tem briga, não tem racha de vestiário, não tem nada disso, está faltando a gente jogar o futebol que a gente está acostumado a jogar e isso a gente está buscando a cada dia, a cada treino, a cada jogo, conversando, treinando, infelizmente as coisas não estão do jeito que está, como eram antes, mas vai melhorar, a gente está buscando isso, que bom que a gente está ganhando os jogos, os últimos jogos a gente ganhou, isso dá mais confiança para que a gente possa melhorar, então não tem soberba nenhuma. Michael, desculpa insistir nesse assunto, mas é que a sua reação ontem foi diferente pela liderança que você é e que você representa no Grêmio, eu já vi você reagir de uma maneira parecida no São Paulo quando você estava insatisfeito com alguma coisa no clube, tem alguma coisa te incomodando hoje no Grêmio, Michael, em qualquer aspecto? Gustavo Berton, Fox Sport, ESPN e Grupo Disney. Boa tarde Gustavo, o que me incomoda é a maneira que a gente está jogando, que a gente não está jogando bem e isso não incomoda só o Michael, incomoda o treinador, incomoda o torcedor, incomoda o presidente, a diretoria, incomoda todos nós jogadores porque a gente sabe que a gente pode melhorar, que a gente pode alcançar um nível mais alto e principalmente eu me incomodo comigo mesmo, porque a cada treinamento, a cada jogo, eu busco estar melhorando, fazendo coisas extras para que eu possa render o máximo possível, que eu possa colaborar, então não tem, além disso, aqui é muito diferente das coisas que aconteceram no São Paulo, não tem nada a ver, e claro, ninguém aqui vai ser eterno no clube, uma hora o Michael vai passar, o outro vai passar, e se as pessoas aqui acharem que está na hora, não tem isso, aqui ninguém vai, eu tenho muito respeito pelo clube, muita gratidão, enquanto eu estiver aqui eu vou procurar fazer o meu melhor, como eu sempre fiz, respeitando a camisa do Grêmio, os torcedores, a diretoria, o presidente, que em mim depositaram toda a confiança quando eu vim de São Paulo num momento difícil, então o que me incomoda é isso, saber que a gente pode melhorar, e eu estou incluso nisso, não me tiro disso, até porque eu sei que eu preciso melhorar, que eu tenho que melhorar, e eu trabalho para isso. Michael, e ainda sobre esse assunto do episódio de ontem, como se supera isso, o que o Michael faz agora para acabar com o assunto, enfim, resolver a situação, é papo reto no vestiário, conversa com o Renato, como que funciona esse pormenor, Eduardo Moura do GE. Boa tarde, Eduardo, eu acho que não tem nada para se encerrar, eu acho que ali é coisa do futebol, cara, quantos outros jogadores já passaram por essa situação de não estar se sentindo bem no jogo, e ir para o vestiário chateado, é normal, a gente joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado, não tem, uma hora as coisas não vão funcionar como a gente quer, e aqui ninguém é robô, aqui ninguém é robô, a gente tem reações diferentes, cada um da sua maneira, em todas as profissões, às vezes o cara não está bem num dia e vai ter uma reação que depois vai corrigir, vai consertar, serve de aprendizado para as próximas, e aqui a gente tem um objetivo só, é botar o Grêmio sempre no topo, ganhar os jogos, conquistar títulos, é assim que vai ser resolvido, jogando bem, treinando bem, trabalhando forte, dessa maneira, é assim, não tem segredo no futebol. Olhando para frente, seguindo nessa linha aí, como o Dado colocou na mais recente pergunta, Maicon, dentro de campo, como é que faz para seguir em frente para melhorar o rendimento do time, sendo que a temporada vai seguir com um jogo a cada três dias, possivelmente alguns casos de Covid, enfim, todo esse cenário, porque tem a sua declaração contra o Santos, que já foi mencionada, o desempenho que oscila bastante, as vitórias até estão vindo, mas o desempenho está oscilando bastante dentro dos jogos, o que vocês conversam entre vocês e com o Renato para melhorar o rendimento do Grêmio nessa temporada. Jeremias Werneck, do AllSport e do SBT. Boa tarde, Jeremias. Então, desse jeito aí que você falou, vocês mesmos, por conhecer e saber da capacidade da nossa equipe, vocês têm comentado bastante que a gente não está fazendo grandes jogos como a gente vinha fazendo. E como você falou, tem jogo a cada três dias e a gente vai conversando durante o treinamento, um treinamento ou outro, tentando acertar, ajustar, vendo vídeos das coisas que a gente está cometendo de errado, o que a gente faz de bom, para que a gente possa minimizar isso e chegar ao topo como todos estão acostumados a ver a gente jogar. Mas a gente sabe que tem dificuldades, que o adversário coloca dificuldades também para a gente no jogo. Então, é dessa maneira, vendo vídeos, treinando, conversando, para que a gente possa minimizar essas coisas e melhorar o nosso rendimento dentro do campo. Maicon, boa tarde. Eu queria perguntar como é que você está na parte física, como é que você tem esse sentido, porque esse ano você não conseguiu ainda engatar uma sequência de jogos e se por acaso essa parte física tem influenciado na tua chateação, principalmente demonstrada ontem no jogo. Aqui é Paula Menezes da RBS TV. Boa tarde, Paula. Então, até frisei isso nas minhas outras respostas aqui. Com certeza, isso todos já perceberam. Eu já não sou nenhum menino mais, tenho 35 anos, mas só que as pessoas que estão aqui dentro do clube sabem o que eu faço aqui, o que eu procuro fazer nos dias de treinamento para estar melhorando. Às vezes, eu fico de fora um jogo e treino dois períodos para tentar melhorar o meu condicionamento físico, só que eu não preciso ficar falando o que eu faço todo dia aqui, ficar justificando. Eu acho que quem tem que entender isso são as pessoas que aqui dentro do clube estão e que em conjunto a gente busca essa melhoria, não só para mim, mas como para outros jogadores. É claro que eu, em especial, devido à minha idade, à situação que eu encontro, às vezes a gente tem lesão e as pessoas acham que é legal, não é legal, a gente quer estar dentro de campo, quer estar jogando e isso eu estou trabalhando a cada dia, me empenhando o máximo possível para que eu possa melhorar meu condicionamento físico e poder ajudar nos 90 minutos, completar jogos nos 90 minutos, está ajudando, é dessa maneira. Maicon, tudo bem? Boa tarde. Sobre o nível de atuação do time do Grêmio, o que está faltando para a equipe demonstrar aquele bom futebol? É confiança? São reforços? Enfim, o que você pode me falar sobre isso? E ainda sobre esse assunto, com esse grupo de jogadores, o Grêmio pode apresentar, pode resgatar aquele bom futebol que já apresentou? Felipe Bueno, Record TV. Boa tarde, Felipe. Então, a gente está tentando de todas as maneiras voltar a jogar o futebol que a gente está acostumado. Como falei, saíram bastantes jogadores, chegaram jogadores novos de qualidade, e as coisas não estão indo bem como a gente espera e como a gente quer. Mas a gente está buscando cada dia, cada treinamento, cada jogo, ter mais entrosamento, conversando, dessa maneira que a gente vai melhorar o nosso rendimento, que a gente vai procurar fazer partidas melhores, ganhar jogos convencendo, fazendo boas atuações, é desse jeito. e isso tem que ter empenho de todo mundo, cobrança de todo mundo, quando não se joga bem, tem que ficar puto mesmo, tem que sair chateado, não tem jeito. Aqui é competição, cara. Aqui a gente é cobrado todos os dias, a gente tem que dar resposta todo dia em treinamento, em jogo, e é dessa maneira que a gente se cobra bastante, pode ter certeza disso, que a gente quer melhorar, quer fazer bons jogos para voltar ao nível que a gente está acostumado. Maicon, boa tarde. Seguindo na linha do desempenho da equipe, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre essa temporada de 2020 do Grêmio, uma temporada totalmente atípica devido à pandemia, sobre o que vocês imaginavam lá no início da temporada, em que nível o Grêmio estaria nesse momento, e o que mudou depois com a pandemia e a retomada dos jogos a partir do mês de agosto. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Boa tarde, Jairo. Então, quando se inicia uma temporada, a gente sempre vai buscar e vai almejar coisas boas, ser campeão, estar chegando nas finais, é dessa maneira. Mas é como eu falei, que é futebol, e o adversário que você enfrenta, ele também está no mesmo objetivo que a gente, e às vezes as coisas não funcionam como a gente quer, e acaba passando momentos complicados durante a temporada, como a gente vem passando agora. Mesmo ganhando, a gente não se encontra numa boa colocação no brasileiro, estamos nas oitavas da Copa do Brasil, da Libertadores, mas tem que melhorar no brasileiro, é o que a gente cobra, é o que o nosso torcedor cobra, é o que o presidente cobra, é o que o treinador cobra. Então, é desse jeito, a gente sempre busca iniciar a temporada bem. Teve a pandemia, mas a gente, mesmo assim, a gente não conseguiu voltar no nível alto, fizemos até alguns bons jogos, mas não tivemos uma sequência muito boa e a gente tem que melhorar e a gente sabe disso, a gente sabe que a gente pode chegar no nível melhor do que a gente está atuando. Obrigado, boa tarde a todos.